É isso aí pessoal, segunda-feira 11 de agosto de 2014, Santos, olha só a paisagem da cidade nesta segunda-feira, neblina total, neblina total, oceano, olha, a gente não vê, cadê o mar? Sim, ali tem o mar, olha lá o marco dos descobridores, dos descobrimentos, e cadê a Ilha das Palmas? O forte, tudo aí escondido pela neblina, mas olha só o mar, já pensou quem tem que navegar hoje? Bom, neblina geralmente é prenúncio de um dia de sol, de muito sol, olha aqui, impressionante, né? É isso aí pessoal, um bom dia e uma ótima segunda-feira.